Bem, esse aqui é um tutorial rapidinho do Stop Motion Studio. O Stop Motion Studio, ele tem no celular, é bem melhor usar ele no celular, tá gente? Vamos ver se eu consigo mostrar ele pelo computador. A dinâmica vai ser mais ou menos a mesma. Ele é pra fazer Stop Motion. A gente vai clicar em mais. É, vai ser complicado eu mostrar pra vocês algo se mexendo, a menos que eu use o que tá atrás de mim. E não quebre o violão de domênio. Ok, ok. Bem, é... Tá vendo esse reloginho aqui? Ele serve pra Trim. Por exemplo, eu vou deixar aqui 5 segundos, quer dizer que ele vai tirar uma foto a cada 5 segundos depois que eu apertar esse botão. Não é o que eu quero agora. E vocês também não precisam usar isso, porque vocês vão fazer em casa. Aqui são as opções de câmera. Configurações, isso é muito importante. 5 QPS, quadros por segundo. Vamos trabalhar quem for usar esse aplicativo em 7, pelo menos, tá? Pode ser em mais, mas eu sugiro 7. Significa que a cada 7 fotos, vocês vão ter 1 segundo. Então, se vocês têm 3 segundos de vídeo, 3 vezes 7, 21. Tá? Acho que eu já expliquei isso pra todas as turmas, mas vamos lá. Essa ferramenta aqui do lado é o Ghost. Vou deixar sempre no meio, vocês já vão entender porquê. Tá? Vamos lá, eu vou fazer... Esse barquinho aqui... Se movimentar. Atenção, hein? É legal usar um tripé, tá? Bora lá. Esse é o Ghost. Vocês estão vendo as coisas meio transparentes? É por causa disso aqui, ó. Entenderam? Por isso que é pra deixar no meio, pra você saber o movimento. Pra não fazer o movimento muito brusco. Bem, já mexi ele. E aí? E aí? E aí? Bem, aqui embaixo, ó. 7 fotos, significa que eu já tenho quanto tempo de vídeo? 1 segundo. Você também não está movimentando ele pouco? Seu poncho é assim. Esse movimento é muito mais pra frente, ó. Ele vai dar uma... Um pique, ele vai ficar mais travado. É pior. Ih, errei. Errei uma foto. E agora? Volto aqui, ó. Na foto que eu errei. E excluí. Sem grilo. Tirei de novo. Mandei muito agora. Cadê? 17 fotos. Vamos ver como é que ficou. Vocês também têm a opção em adicionar. No celular de vocês vai ter a opção de som. Aqui eu não estou vendo ela. Vamos ver se eu achar daqui a pouco. Bem. É isso. Imagina movimentando massinha, coisas escritas. Escreva um stop motion no YouTube pra ter ideias. É... Stop... YouTube... Stop motion com bonecos de massinha não é muito fácil. Tipo Wallace Grumet. Tá? Vocês podem tentar também. Ah, aqui, ó. Voice Over. Sim. Eu vou gravar alguma coisa. Ele está gravando. É... Eu posso parar de gravar. Eu vou aceitar. E ele vai incluir já. Eu não vou colocar aqui que vocês não vão ouvir. Eu estou usando o microfone, né? Não vai dar pra ouvir mesmo. E é isso, pessoal. Quem quiser usar o Studio Stop Motion. Usem. Ele é ótimo.